Olá pessoal, nós do Cefapo de Tangará da Serra estamos juntos nessa formação de combate ao coronavírus. Cuide-se, o Covid-19 não é brincadeira. Crianças, não estamos de pé. Estamos em uma situação de emergência de saúde pública. Evite locais com aglomerações. Lave bem as mãos com frequência ou use álcool gel. Vamos juntos fazer nossa lição de casa.